Gostaria de cumprimentar a excelentíssima presidente do Mirim, Laura Teixeira Spensari. Em seu nome, os demais integrantes da mesa diretora, colegas oradores do Mirim, público aqui presente e os que nos acompanham pela TV Legislativa e pela internet. A todos, uma boa tarde. Quero vos falar hoje sobre um assunto presente em nossas vidas, as escolhas. Desde a tenra infância, já temos de escolher entre o certo e o errado. E, em meio às muitas opções que a vida nos oferece, também precisamos levantar os pontos positivos e negativos para poder escolher qual é a melhor entre elas. No decorrer de nossa vida, as escolhas continuam presentes, tornando-se cada vez mais frequentes. Desde a escolha entre um brinquedo e outro, até a alternativa de uma prova. Quando temos a oportunidade de escolher em uma votação, muitas vezes nos deixamos levar pela afinidade e não levamos em consideração a proposta de quem está se colocando à disposição para desenvolvê-la. Nos esquecemos de analisar a responsabilidade, o compromisso, a ética e a disponibilidade da pessoa a qual rejeitamos ou aceitamos. Com isso, tomamos decisões equivocadas para manter um bom convívio em sociedade, colocando assim máscaras nas nossas opiniões e, por vezes, deixando de conviver com pessoas às quais poderíamos ter vínculos fortes de amizade. Devemos nos policiar para não cairmos no senso comum, não deixar que as opiniões de outras pessoas sejam a nossa opinião. O melhor e mais correto é que ouçamos as diferentes opiniões e formulemos a nossa. Às vezes, nós temos colegas que não se relacionam com determinadas pessoas e acabamos comprando essa briga. Ou até mesmo nós somos esse colega e mobilizamos nossos amigos para não gostar ou até mesmo agredir alguém, seja fisicamente ou verbalmente. Quero aproveitar e dizer-lhes o quão importante são as somadas de decisões que sejam minuciosas, responsáveis e, acima de tudo, que sejam próprias e não a cópia de alguma opinião de alguém. Pois, se tivermos a capacidade de fazer boas escolhas, seremos cidadãos, capacidades e comprometidos com a política. Concedo a parte. Com a palavra em a parte, a vereadora Mirim Giovanna Demarque. Gostaria de te parabenizar pelo seu discurso, Marlon, que realmente a vida é feita de muitas escolhas, principalmente nesse momento agora da adolescência, de muitas influências, a expressão, a gente tem que se manter com a nossa opinião. Parabéns. Obrigado pela parte. Sabendo escolher nossos representantes, seja na esfera municipal, estadual ou federal. Deixo-vos essa frase para encerrar o meu discurso. Você é livre para fazer as suas escolhas, mas é prisioneiro das consequências. de Pablo Neruda. Obrigado pela atenção. Obrigado. Obrigado. Obrigado.